Escanque a vontade na banca dos maloqueiros Discreto e caro, nojo de verdade Rico de saúde, forte de dinheiro Eu sinto muito mais na ita no jogo E nos bicos isso serve um certo desconforto, eu sei Eu sou até me sou vitorioso Qualquer dia desse vocês tentam de novo, tá bom? Falaram que me viram com duas soeiras no vale Também disseram que me viram com uma noquiri Colocaram mulher a mais na conta do Aridade Falaram que eu barulhei, mas eu nunca nem vi Vai calma, é só um lugar no flash Vai pra cima de mim, vai pro carro maluca Olha o pai e não se intromete Que o meu nome não é meu peru pra ficar na sua boca Vou viver na vida no estilo da Delight Adeu!